Elas são bruxas super poderosas e super queridas em seus respectivos universos e suas respectivas fanbases. Eu tô falando delas, a Feiticeira Escarlate, Wanda Maximoff do Universo Marvel e a Rainha Má, ou Rainha Boa, Regina Mills, de Once Upon a Time, a série que conta os contos de fada de uma outra visão. Elas têm muito em comum, eu já tinha percebido isso e resolvi colocar todas essas semelhanças aqui num vídeo. Também já fiz um post no Instagram, mas vem comigo pra ver como essas personagens se completam e elas são tão complexas e tão parecidas. Desculpem o atraso. Sejam bem-vindos, nerds. Bem-vindos ao Cofre Nerd. Eu sou o Giovanni Zola e mais uma vez estamos aqui pra falar dos nossos queridos personagens, das nossas queridas séries e filmes. Porque é isso que o Cofre Nerd faz, é sobre isso que nós estamos aqui, pra poder trazer conteúdo ótimo pra vocês, conteúdo feito com carinho e com amor. Pra isso, se inscreve aí no canal e também ativa o sininho. Também deixa o seu like, que é muito importante. Acho que o like é aqui, eu sempre erro o lado. Então, galera, mas agora eu vou falar, né, vamos falar ali de um assunto que eu já tinha trazido no Instagram, tá, arroba Cofre Nerd é o nosso Instagram. Fiz um post falando sobre as semelhanças que nós temos entre a Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate e a Regina Mills, que é a Rainha Amade, Once Upon a Time, da série aí. Ambos da Disney, você consegue assistir as duas no Disney Plus, né, olha que beleza. Mas assim, cara, pra começar, eu fiz uma anotação aqui, fiz um roteirinho bonitinho, cara, pra gente poder conversar. Pra começar, quando a gente descobre que a Wanda é uma bruxa em WandaVision, né, aí que é o fio condutor dessa semelhança, dessa particularidade delas, né. Acho que é em WandaVision, principalmente, que a gente começa a ligar a caminhada das duas, né. Pra quem não sabe, a Wanda Maximoff é uma das Vingadoras e a Feiticeira Escarlate, né, foi introduzida lá no Vingadores Era de Ultron e tá aí, até hoje, Vingadores Era de Ultron, não, na cena pós-crédito de Capital América Soldado Invernal. E tá aí, até hoje, o último filme que ela fez foi o Doutor Estranho do Multiverso da Loucura, em que ela foi a vilã, né. E nós temos a Regina Rainha Amar, que é a grande vilã de Once Upon a Time, pelo menos do começo, né, que teve aí a sua redenção, ela era a Rainha Amar da Branca de Neve. Enfim, se você quiser saber sobre Once Upon a Time, tem um vídeo aqui celebrando os 10 anos da série, que é a minha segunda série preferida, assim, só abaixo de Doctor Who que ela tá aí. E a Regina, pra mim, é a minha personagem preferida de todas as mídias, então vai ser muito bom falar dela, né. Ela é uma bruxa também, ela tem magia, assim como a Wanda, a Wanda descobre que tem magia em WandaVision através dos ensinamentos da Agatha Harkness, né. Então, ali já começa. E elas, antes de se descobrirem bruxas, a Wanda e a Regina eram pessoas boas, eram pessoas inocentes. A gente viu a origem ali da Wanda em WandaVision, lá em Sokovia, a gente viu a origem da Regina como ela era pura, né, antes de acontecer o que aconteceu, que eu vou falar mais pra frente, né. Antes de serem corrompidas, assim, pelas trevas, elas têm magia e elas tinham uma vida muito boa até que tragédias aconteceram, né. E essas tragédias são perder o seu primeiro amor, cada uma perdeu o seu primeiro amor, né. A Regina perdeu o Daniel, né, o rapaz que cuidava dos cavalos da casa dela, onde, quando a mãe dela, a Cora, matou ele, porque a Branca de Neve contou pra Cora, pra mãe da Regina, que ela ia se casar, né. Que a Regina ia fugir pra se casar e a Cora queria que a Regina casasse com o rei, que é o pai da Branca de Neve. Mas a Branca de Neve não fez isso por maldade, ela era só uma criança, ela não sabia a repercussão que isso ia ter, né. Então a Regina perdeu o seu amor ali e também, mais tarde, perdeu ele de novo, quando ele foi trazido de volta à vida, mas virou meio que um monstro e ela teve que matá-lo de vez lá na segunda temporada. E, cara, tem a semelhança porque a Wanda também perdeu o seu primeiro amor, né, a primeira pessoa com que ela se conectou depois da morte do Pietro, que é o Visão, né. A gente viu aquele amor tão grande sendo construído ali em Guerra Civil e depois indo pra Guerra Infinita, onde ela tem que sacrificar o Visão pra destruir a Joia da Mente, né, pra que o Thanos não pegasse a Joia da Mente. Ela teve que fazer isso, só ela tinha o poder pra destruir a Joia da Mente e automaticamente destruiu o Visão também. E ao fazer isso, a gente acha que ela conseguiu impedir o Thanos, mas ele usa a Joia do Tempo, faz tudo voltar e pega a Joia da Mente do mesmo jeito. Então ela sacrificou o seu grande amor pra nada, ela fala isso em Multiverso da Loucura. Olha o quanto essa mulher sofreu também, né. Porra, a Regina e a Wanda tão aí disputando quem sofreu mais, mas tadinhas, né, mano. E foram duas vezes assim como a Regina, ela perdeu a Visão duas vezes e depois perdeu mais uma em WandaVision quando ela teve que dizer tchau àquele Visão que ela criou ali em Westview, né. E é com Westview que a gente segue pro próximo ponto, né. Que essa perda aí, desses grandes amores fez as duas caírem num caminho das trevas, fez as duas caírem num caminho errado. Fez a Wanda criar o Rex, né, e aprisionar o Westview, assim como fez a Regina procurar vingança pra Branca de Neve, resultando na maldição, nela lançando a maldição das trevas e criando Storybrook. Então, olha só, duas bruxas poderosas que, pela perda do seu grande amor, amaldiçoaram cidades, né, duas cidades, Westview e Storybrook. Cara, olha que paralelo, parece até que a Marvel assistiu Once Upon a Time pra fazer isso, né. Pra fazer WandaVision. E também, por causa disso, a gente tem a manipulação dos mentores, né, aquelas duas mentes cruéis e malignas por trás da Wanda e da Rainha Amar. No caso da Wanda, foi a Agatha Harkness, ela manipulou a Wanda por motivos diferentes do Rumpelstiltskin, que vai ser o mentor da Regina. Mas dois mentores cruéis que manipularam elas ali, o Rumpel pra que a Regina lançasse a maldição das trevas, porque eles tinham seus próprios interesses. E a Wanda, porque a Agatha Harkness queria saber como é que a Wanda fez aquilo, né, fez aquele poderio todo ali. E aí ela descobre e fala pra Wanda que ela é a Feiticeira Escarlate, né, essa grande entidade poderosa. Que se você quer saber qual vai ser o futuro da Feiticeira Escarlate depois do Multiverso da Loucura, vou deixar o card aí com o vídeo que eu fiz certinho pra vocês, tá. E aí, com esse... por causa desses mentores, assim, elas tiveram sua magia corrompida pelas trevas, né. O Rumpel ensinando magia das trevas bruta pra Regina, desde o começo, né, assim como ali acabar arrancando o coração das pessoas, transformando ela na rainha má que a gente conheceu. E a Wanda por meio do Darkhold que ela pega da Agatha Harkness, né. Então o Darkhold corrompe a magia da Wanda por inteiro, a magia do caos dela por inteiro, certo. E assim elas fizeram coisas horríveis para conseguir seus filhos, né. Regina pra conseguir o Henry de volta ali na segunda temporada, principalmente de Once Upon a Time, em que a Emma pega o Henry, porque também é filho dela, né. E o Henry é filho adotivo da Regina e filho biológico da Emma. Então a Regina, ela faz... cara, ela planeja várias coisas, inclusive com sua mãe Cora, pra conseguir o Henry de volta. Pra ter ele como só seu filho, né. Só ela ser a única na vida dele. Entre elas é usar a adaga do Senhor das Trevas pra controlar o Rumpel e fazer ele matar, né, a Branca de Neve, o Príncipe Encantado e a Emma, tá. Tudo bem que ela não conseguiu nenhuma dessas, ela conseguiu com efetividade, entendeu. Ainda bem. Mas, cara, é muito sombrio ela ir usar o Senhor das Trevas pra acabar com a família que o Henry tinha, né. Pra que só ela sobrasse. Nisso também, a gente tem a tentativa de envenenar a Emma na primeira temporada, né. Não só pra impedir que a Emma quebrasse a Maldição das Trevas, mas também pra impedir que ela ficasse na vida do Henry. E o tiro saiu pela culatra, né, porque quem foi envenenado foi o Henry. Se não fosse a Emma, o Henry teria morrido. E, por último, também quase destruiu o Storybrook usando aquele diamante no final da segunda temporada, que era meio que um dispositivo de autodestruição da cidade. Ela ia matar todas as pessoas da cidade. É quase um genocídio, se você pensar que todas aquelas pessoas ali eram a população da Floresta Encantada. Então, a Floresta Encantada ia ser, tipo, ia ter um genocídio ali. Mas, a... E tudo isso pra que ela ficasse sozinha com o Henry. Ainda bem que não deu certo, né. E a Wanda também cometeu vários atos horríveis, principalmente em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, né. Isso pra conseguir os filhos, então não vou colocar ali Westview, porque não foram exatamente com o intuito de conseguir o Billy e o Tommy de volta, né. Depois de WandaVision, ela abre mão desses filhos. Só que o Darkhold mostra, né, conhecimento e poder que ela precisa pra ter os filhos de volta. Ela consegue ali uma brecha, né, uma loophole. Talvez até ela tenha feito o caminho do Rumpelstiltskin ali. Que ia usar o Darkhold pra pegar os poderes da América Chaves e ela ia acabar matando a América Chaves em Multiverso da Loucura, né. Entre outros também, ela assassinou todos os Illuminati, acho que tirando o Barão Mordo. E também um monte de magos em Camartage. Ela quase destruiu o Camartage inteiro pra conseguir os poderes da América Chaves, né. E ter os seus filhos de volta, assim como possuir uma variante sua, né. Ela possui uma outra Wanda que tem os seus filhos e ela ia deixar esses meninos sem a mãe deles, entendeu. Pra começar, ela ia tirar o que ela tava buscando. Ela ia tirar de outra Wanda o que ela tava buscando, né. Que era o amor dos seus filhos. Então, naquele momento, a Wanda, ela tava completamente corrompida pelas trevas do Darkhold. Então, ela não via o monstro que se tornou, né. E assim, quando ela se enxerga, né, que através dos seus filhos, dos filhos, essas duas, essas duas personagens, elas conseguem perceber que elas viraram um monstro. E elas conseguem começar o caminho da sua redenção, né. O Hermes é o motivo da Regina ter mudado tanto, dela ter virado essa heroína no final de Once Upon a Time. Que, tipo, a redenção da Regina é maravilhosa, é incrível, né. E também a redenção da Wanda. Por mais breve que seja, ali no final de Multiverso da Loucura, ela percebe que até os filhos dela estavam com medo dela. Então, ela resolve se sacrificar ali, porque a gente sabe que a Wanda não morreu de verdade, né, galera. Por favor, é igual falar que o Rei do Crime morreu. Mas, aí tem uma diferença, né. Você fala, nossa, mas a redenção da Wanda foi muito rápida. Gente, aí a gente tem a diferença entre série e filme. Porra, a Wanda teve poucos minutos no final do filme pra se redimir ali, pra derrubar o Undagor, o Templo de Undagor. Enquanto a Regina teve, acho que umas quatro temporadas, se não contar cinco com a segunda, né, que ela começa a querer mudar na segunda. Ela teve cinco temporadas pra mudar ali, minha gente. Cinco grandes temporadas. Na sétima, ela é a grande heroína e é coroada como a rainha boa no final da série toda, né. Então, a gente tem ali... É claro que a Wanda vai ter mais tempo pra se redimir. Eu acho que essa redenção da Wanda vai ser muito maior. Ela ainda vai estar buscando pagar pelos erros que cometeu, fazer mais bem, né. Fazer um bem maior pra redimir todo aquele mal, toda aquela chacina que ela fez na Terra 838, entendeu. E aí, talvez, esses futuros projetos que estão rumorizando aí pra Feiticeira Escarlate sejam isso, seja sua caminhada de redenção em busca de se tornar uma grande heroína assim como foi e assim como a Regina é, né. Se você é fã de Once Upon a Time, fã da Marvel e gostou desse paralelo, dessas personagens incríveis, super bem feitas, bem desenhadas, sabe, bem construídas, entendeu. Quando a Marvel consegue, quer, consegue fazer uma personagem bem desenhada e Regina também é a personagem melhor feita em Once Upon a Time. Deixem aí nos comentários se você gostou, se você é fã dessas personagens, se você curtiu esse vídeo e se quer vídeos assim comparando produções diferentes, tá. Muito obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima, nerds. Fui! The Queen is dead. Long live the Evil Queen.